Então, vamos começar com algo gostoso, que deixa coquetel. Eu vou fazer um coquetel pra Kate, que ela nem vai conseguir sentar. Bom, vamos ver no livro das receitas antigas. Ainda bem que eu sempre trago. Bom, vamos começar com minhocas, depois vamos colocar baratas. E depois vamos colocar... Ai, que viscoso verde. Acho que preciso colocar mais. Ai, que terrível, é isso que eu preciso. Mas isso não é tudo. Eu vou precisar colocar um peixe cru. E que ossoça nós vamos, se querendo, mandar embora. Agora vamos misturar tudo bem. Nossa, que horror! Bom, deixa eu pensar. Ah, exatamente. Por que eu não vou juntar águas gozosas da Kate? Sprite, fanta e cola. É isso que eu preciso. Vamos abrir tudo. E vamos misturar. Ainda bem que eu coloquei aqui na geladeira portátil. Então tá um friozinho. Oh, sim, muito gostoso. Ups, desculpe. Na verdade, significa que o coquetel é gostoso. Vou colocar canudo e pronto. Bom, vocês não sabem preparar coquetéis. Qualquer coquetel bom é... De leite, vou colocar aqui corante e vou misturar com batedeira. E sim, vai ser um arco-íris alguns minutos e o coquetel tá quase pronto. E por cima, vou decorar com chantilly e colocar arco-íris de verdade. Preciso simplesmente desenhar e esperar. Pronto. Tenho certeza que vai ser legal. E aí, Kate? Qual coquetel mais gostoso? Mas eu já sei qual. Nossa, tudo tão interessante. Mas eu vou começar... Que mais comum. Acho que coquetel da Betty eu vou gostar. Hum, muito gostoso. Parece que tô tomando todo o refrigerante de uma vez. E arroto também. Vamos ver o que o Andy preparou. Ups, o que tá acontecendo? Eu tô sentindo... Au! Que efeito estranho. E pelo sabor, esse coquetel é horrível. Só falta provar o que o chefe preparou pra mim. Esse coquetel de arco-íris é bem legal. E pelo sabor, incrível. E a ideia, sim, de arco-íris é genial. Então, vencedor tá decidido. Obrigado, Kate. Obrigado, Kate. Eu sabia que vai ser assim. Agora eu quero que cada um de vocês prepare pra mim um hambúrguer. Nada é fácil. Vamos começar com carne. Importante não queimar. Porque o hambúrguer precisa ser suculento. Oh, Wednesday, pra que você precisa disso? Eu tenho meu modo de fritar. Pra que fazer tudo isso? Tem torradeira. Vou colocar no meio. Fácil. Só falta esperar. Uau, o chefe tá fazendo já legumes. Sim, claro. Eu quero que o hambúrguer fique suculento. E cada parte fica com frescura. Agora tá na hora. Vou juntar. Aqui, molho, hambúrguer, queijinho, um pouco de salada e por cima vou colocar também pãozinho. Mas vai ser legal se eu vou colocar um molho de queijo. O hambúrguer vai ser incrívelmente gostoso. Bravo! Ah, que isso? Hambúrguer comum. Mas eu vou fazer algo que realmente vai ser incrível. Receita igual. Mas meu hambúrguer vai ser igual a aranha preta enorme. Onde você já viu isso? Uau! E por que tá cheiro de queimado? Oh! Meu hambúrguer. Saí da torradeira. Agora tem que pegar. Ups. Acho que esse carvão... Nada apetitoso. Mas tudo bem. Acho que queijo vai melhorar. Ah, cortar tomate. É muito chato. Preciso assim. Vou colocar queijo por cima e vou colocar torrada. Ah, na verdade, o hambúrguer é redondo, mas meu ser vai ser quadrado. Vou modificar a forma com dentes. Tadam! Bom apetite, Kate. Nem sei por onde começar. Wednesday, você fez algo assustador de novo. Betty, de você? Não esperava isso. Nem vou tentar de provar. E a aranha vou deixar por último. Chefe, seu burger vou provar primeiro. Hum, nada mal. Na verdade, é muito comum. Eu esperava mais. Bom, vamos ver. Por aranha. Uau! Eu não sabia que é vivo. Espera. Você não vai fugir de mim. Peguei. Vou comer você. Uau! Wednesday. Incrível, mas é muito gostoso esse burger. Parabéns com vitória. Feito. Dessa vez, preparem para mim... Bolo. Acho que vocês vão conseguir fazer. Vamos tentar a coisa. Eu preciso da sua ajuda. Amassa, amassa. Ok. Espero que você dê conta. Agora nós juntos vamos esticar essa massa com rolo. E agora está na hora de recortar uma forma. Coisa, deita. Parece muito legal. E agora chegou o tempo para fazer molho deslumbrante de morango, que parece muito com sangue. Que horror. Que horror. Eu não ia comer isso. Por quê? Isso é simplesmente os braços comestíveis. Eles até parecem legal. E aí, está na hora de colocar esse bolo dentro do forno. Vamos ver o que Kate vai dizer. Poxa, eu vou fazer com receita clássica. Início é igual do coquetel. Vamos pintar sorvete e misturar tudo. É óbvio que não é de uma vez e não de uma cor. Eu gosto que tudo fique brilhante. Então, vamos derreter. Porque depois eu vou colocar para bolo. Uma camada por uma. E depois, vamos colocar chantilly. E claro que granulado. Pastel aqui pronto. O meu bolo. Muito engraçado. Acho que vamos colocar nozes. Aham, aqui nesse livro está bem descritivo. A receita do bolo, então. Vamos preparar a massa. Vou precisar da farinha. Ovos. E açúcar. E agora, vamos misturar tudo. E eu nem sei usar essa batedeira. Mas eu sei usar minhas mãos. Então, vamos. Prontinho. Vamos ver o que eu vou fazer depois. Aham. Tá na hora de... Geleia. Hum, deslumbrante de morango. Isso que eu preciso. Ei, que isso? Braço, vai embora. Você tá atrapalhando e não tô vendo receita. Ah, tá na hora de colocar no forno. Ah, eu tô sentindo como vai ficar gostoso. E meu chance para a vitória. E talvez eu vou ser chefe de cozinha. Eu tenho talento. E porque eu tenho um cheiro de queimado. Ah, acho que é daqui. Ainda bem que eu cheguei. Ah, não poderia perder. E aqui meu bolo. Tentei. Ah, bete. Espero que você tentou. Mas esse carval não vou comer. E esse bolinho do chefe vou comer com mais prazer. Ai, como é macio. Nossa. No corte parece bem melhor. Uau. Tão geladinho. Adoro sorvete. Sim. Bolo eu gostei muito. O Wednesday preparou algo estranho. Espero que é comestível. Hum, como é gostoso. Isso parece? Do McDonald's. Wednesday, você ganhou nessa rodada. Porque é a sombra de todas. E isso é verdade. Um segundo. Bebezinha Tina tá terminando de desenhar o que quer. Uau. Ela quer um bolo Lego. Hum, tô vendo que com Andy tá tudo certo. Ela já preparou o Lego para bolo. Parece impressionante. E o chefe decidiu utilizar as formas de Lego. Que isso? Para. Sua curiosa. Hum, chocolates. Uau. Pimenta vermelha. Pra que você comeu? Pra derreter chocolate. O que não dá pra entender. Na escola culinária, me ensinaram. Come e vai ser legal. Vou, depois vou colocar tudo isso em forma de Lego e depois vou adicionar mentos, mas não no bolo para minha boca. Vou mostrar por quê. Uau, o chefe. Nossa. Você vai congelar com seu ar? Exatamente. Olha só. Isso é impressionante. O que que o Ré está fazendo? Hum, bom. Vocês também? Acho que a vovó... Nossa, tá perdida com esses brinquedos. Bom, eu já fiz isso. Vou colocar a guarda-sola aqui. Nossa, o que que é isso que tá acontecendo na cozinha? Vovô, não fique preocupada. Porque aqui a sua neta tem algo em comum. Acho que o Lego deu mais impressionante. Nossa, dessa toda construção. Fiquei com dor de cabeça. E eu vou fazer meu bolo com calma. Eu vou recortar assim. É tipo... Hum, pop-te. Sei lá, acho que vocês entenderam. Olha que lindo que ficou. E o que que a chefe tá fazendo? Não tô fazendo. Eu tô criando. Eu já fiz aqui a cabeça do Lego e já coloquei chocolate. Então, de novo esses narizes. Vovô, não respira no meu bolo. Olha só o que eu fiz com o Lego. Legal, não é? Bom, e aí, Tina? Vamos continuar a degustação? Nossa, que que é isso? Feito de Lego? Que legal! Ops, caiu. Mas tudo bem. O tempo de experimentar. Nossa, nada disso, o bolo. Por sua causa, irmãzinha, quase quebrei meus dentes. Isso é bolo. Tão bonito e tão apetitoso. E bem gostoso. Interessante. E esse Lego é comestível? Não vou provar, não vou descobrir. Ei, Tina, tome cuidado. Porque aqui pode ter as coisas de plástico. Querem me enganar. Espero que esse bolo, com certeza, vai ser verdadeiro. Hum, que gostoso. Parabéns. Parabéns para Vovô com primeira vitória. A bebezinha quer bolo de Kinder Surpresa. O que é que eu tô vendo? É um ovo? O chefe já tá fazendo uma forma grande. Vai ser algo impressionante. E eu tenho um pacote com Kinder Surpresa. Então, deixa eu pensar. Eu vou provar um ovo. A vovô pode pegar um ovinho como exemplo? Obrigada, Sandy. Ajuda o vovô. Pra que você precisa um ovo? Você nunca provou um Kinder Surpresa? Claro que não. Na minha infância, nunca teve isso. Eram ovos cruz. Omelete. Mas Kinder Surpresa é algo moderno. Mas tudo bem. Eu já imaginei como eu vou pegar de Kinder. Vovô, você pegou todos meus Kinder Surpresa. E eu guardei pra bolo. Sente desculpa. Ai, que pega dinheiro e compra mais Kinder Surpresa. Mas não fique triste. Ufa, menos uma dor de cabeça. Bom, vamos voltar pra bolo. Vou derreter aqui. Com ovos e vou colocar no nosso bolo. Olha só, como ficou bonito. Chiquérrimo. E vou decorar tudo com Kinder. Acho que ficou maravilha. Que barulho é esse? Sai, eu disse pra você. Nossa, que grudente. Talvez você cola assim. Não, talvez assim. Ups. Eu estraguei meu bolo. O que é que eu faço? Olha só, nem decorado, mas tá todo ruim. Sente, não se preocupe. A vovô vai ajudar. Nem vai tentar. Porque minha ideia é super genial. Pra ser contraída. Eu vou fazer um bolo dentro do ovo de chocolate. E vai ser Kinder Surpresa. Não vamos esquecer aqui... De cobertura de... Leite. Olha só. Pô, então vou colocar o ponto que eu sou chefe maravilhoso. Idiota. Quero assistir e muito. E aí, vocês estão prontos? Vamos degustação? O psacho que a Sandy não conseguiu fazer nada. Minha vovô ajudou. O que pude. O que é isso? Nossa, o que é isso? Nossa... Kinder derrubou duas ruínas. Nem vou tentar. Vamos voltar para a coisa boa. Uau! Tantos cremes. Tantos cremes. E realmente é gostoso. Agora eu quero provar esse bolo. Eu não consegui. Uau! Tão pesado. Mas um pouco. Caiu. Mas tudo bem. Eu consigo provar assim mesmo. Uau! Nossa! Que incrível! Oh, sim. Melhor bolo na minha vida. Hum, dá um like. Chefe, parabéns. Você ganhou. O que você quer dessa vez, bebezinha? Uau, bolo banana? Isso eu já sei. Na minha época, bananas era uma delícia. Então a gente comia somente nas festas. Sente o que você está fazendo. Está comigo? Não, Bobo, não é. Não estou entendendo isso, esses jogos. Bom, bolo de banana é simples demais. Eu vou precisar algumas bananas. E depois eu vou colocar em rodelas. E depois eu vou colocar em forma com calma. E por cima eu vou colocar as tiras de massinha. Aí vai ser um bolo de banana de verdade. Olha que lindo. Chefe, olha só. Ué, tiram isso de mim. Que coisa, hein? Eu estou fazendo uma obra de arte culinária. Então vou precisar de chocolate branco. Antes eu vou derreter aqui na banho-maria. E depois vou colocar no meu instrumento profissional. E agora a coisa mais interessante. Vamos colocar a banana no bolo. Se preparem, vai ser quente demais. Sim, está ficando isso que eu preciso. Cor ideal e cheiro ideal. Nossa, que coisa, hein? Estão preparando. Oh, eu tenho ideia. Sempre vem óleo pra cá. Então vou esfarelar. Prontinho. Vou colocar aqui. Vou colocar caramelo por cima. E vou misturar bem. Ficou um doce bem gostoso. Que eu vou colocar na casca da banana. Voilá. Então, vovô, chefe, podem se entregar que eu vou ganhar. Uau, Sandy, parabéns. É muito original, realmente. Mas acho que você não precisa ficar tão triste. Parece legal. Mas Scott vai ficar pra fora. Isso é comestível? Que isso? Bom, Sandy, parabéns. Melhor bolo de ruins. Mas vamos voltar pra minha obra de arte. Então, vamos colocar... Esse creme de amarelo por cima. E vai ser realmente bonito. Uau, o que vocês vão dizer? Banana de verdade. Meninas, não se brigam. Duas bananas é de verdade. Iike, meu bolo tá pronto. Oh, não, o vovô tá caindo. Pega. Bom, pelo menos o bolo. Uau, o bolo tá gostoso. Vou pegar. Como recompensa. Vamos começar a degustação? Cadê o terceiro bolo, não tem? Tudo bem. Eu vou começar com essa banana grande. Parece muito bonito. E espero que é muito, bananas. Hum, nada mal. Agora este bolo. Vou pegar garfo e faca. E vou prová-lo. Parece como vovô. E sabor? Hum, e pelo sabor igual da vovô. Bom, quem vai ser vencedor? Eu acho que bolo da banana ganhou. É muito gostoso. Uhul. Parabéns, sente. Você ganhou. Oh, vovô. Vovô, você também ganhou. Ou seja, todo mundo ganhou.